Mato Grosso tem um dos piores ritmos de vacinação contra a Covid-19 do país e, segundo um levantamento do Tribunal de Contas do Estado, na lista de vacinados ainda aparecem possíveis irregularidades, como o uso de CPF de 27 pessoas que já estariam mortas. Os dados foram cruzados com informações de diversas bases de dados com o Sistema Nacional de Óbitos. Cerca de 100 nomes aparecem com algum tipo de irregularidade e, de acordo com o levantamento, 27 pessoas teriam recebido doses da vacina depois de já terem morrido. Em março, a Controladoria Geral da União havia realizado o mesmo cruzamento de informações e foram encontradas inconsistências em cerca de 50 mil nomes. O presidente do TCE, Guilherme Maluf, disse que o órgão encontrou irregularidades. Identificamos 27 suspeitos em 22 municípios e estamos aguardando a defesa desses municípios. Demos 15 dias para que esses municípios se pronunciem sobre esse fato. Talvez tenha tido um delito ou simplesmente uma falha. Agora, obviamente que se constatado que foi feito um delito, nós vamos tomar as medidas necessárias, vamos usar da Justiça, o Ministério Público e todas as ferramentas para responsabilizar essas pessoas que estão burlando a fila de vacinas, assim disse Maluf. No mês passado, a CGU fez o mesmo cruzamento de informações para saber se as vacinas estão sendo aplicadas na medida certa de idades e pessoas e foram encontradas inconsistências em cerca de 50 mil nomes. A CGU está investigando e afirma que apesar do percentual de inconsistência ser pequeno, de no máximo 0,5% do total de vacinados do país, o desrespeito à ordem de vacinação dos grupos prioritários, além de grave desvio ético, pode ocasionar a responsabilização administrativa ou judicial dos envolvidos.